Boa tarde clientes e amigos, vou mostrar um pouco da nossa loja aqui na minha casa esse é um dos motivos que eu não invisto mais em marketing, multinível, uma que eu tenho essa minha loja e não preciso pagar o dinheiro de loja nem nada na minha casa, eu tenho esse produto, é eu como eu falo no vídeo e força de ajuda da minha esposa, da minha filha, nós estamos aí, a nossa lojinha, todos os nossos produtos e dentro do quartinho aqui é a nossa lojinha, aqui desse lado é a capa de cadeira, capa de sofá E aqui são todas essas roupas que eu tenho, eu acabei de pegar um conjuntinho também, esse aqui é 4XL E aqui são todas essas roupas que eu tenho, eu acabei de pegar um conjuntinho também, esse aqui é 4XL o tamanho meio grande pra mim né, porque sou gordinho, sou vantajadozinho né, então é isso aí é o mesmo modelo que esse conjunto aqui ó o mesmo modelo desse conjunto, ele vem um conjunto com a calça e a blusa de frio aqui, ficaremos vendendo, tem a nossa, vou pôr o link da nossa loja na descrição, entra na nossa loja olha o modelo que quiser, já entra em contato com a gente, não precisa estar fazendo pedido na loja virtual nem nada para quem mora no Japão aqui né, com esse depão bem gostoso e agora domingo eu vou estar fazendo aí né, sorteio de roupa para criança, máscara, né brusinha de lã, olha, mostra aqui filha, essas brusinhas de lã ó, tem brusinha de lã para criança ó minha filhona já pegou um desse, né filhona? mamãe, mamãe vem aqui pega, porque não é assim mesmo? olha, vamos pegar esse aqui, pretinho para criança, bem criançadinha, bem pequenininha ó, pretinho aí eu vou deixar, vou colocar esse vídeo, o link né, vou mostrar para todo mundo aí o link da nossa loja, é só ir lá, ver o modelo que quer, e eu e minha filha estão fazendo o cadastro agora nesse feriado todos os produtos, temos bastante produtos né, e tem vários outros modelos para mulher tem brusas de lã para mulher, deixa eu puxar para cá, espera aí, deixa eu puxar um pouquinho para cá para vocês verem, né, um pouco dos nossos produtos né, é pequeno, mas estamos saindo ó, essa jaqueta jeans preta, modelo novo chegou, chegou ontem né, está demorando demais para o feriado olha, olha, tem brusa de lã, brusa de lã para mulher, olha aí, dá para ver melhor nas fotos do nosso site aí, que eu vou estar pondo aí, tem branco, vem até o pescoço, agora para o frio é muito bom tá aí, quem está aí, quem está aí, entra em contato com a gente, aí a gente está mandando, um abraço dia 3 agora, domingo, eu vou estar fazendo a live, sotear a máscara da Disney, da Frozen, da Frozen, do Homem-Aranha né, vou sortear umas blusinhas dessa vermelha para as criançadas e algumas outras coisinhas para os adultos aí né, eu esperamos para poder participar do nosso sorteio, tem que estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube deixando lá o joinha, acionando o sininho para quando a live for, nós for por a live já vai estar notificando vocês e para participar vai ter mesmo que se inscrever no nosso canal do YouTube, um abraço para vocês né, e é isso que eu quero estar passando para vocês né, o nosso caminhar do dia a dia, vamos correr atrás e tentar uma coisa melhor sem ter que estar investindo aí para empresas que não tem nada a ver com a gente um abraço para todos, vou deixar aqui também um pouco mais da nossa loja né, é pequena mas aí